Foi isso que eu disse pra ele. Entendi. Amor, eu vou precisar dar uma saída, mas é jogo rápido, tá? Onde é que você vai? Eu tenho que resolver uma coisa no banco. Tá bom. Tá? Você vai ficar bem? Claro, vou ficar bem. Fica bem, então. Tudo bem. Tá, eu já volto, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Não, essa é bonita, né? Amor, o que você tá fazendo aqui? Ai, então essa que é a Mara, sua namorada, né? É. Mas, poxa, agora você estragou a surpresa. Amor, cheguei! Amor? Amor? Ai, a minha mulher chegou, a gente precisa fazer alguma coisa. Se esconde! Eu tenho uma ideia melhor. Oi, amor. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem. Oi, dona Mariana. Eu sou a nova faxineira. Ah, que bom, né? Há meses que eu venho te pedindo pra contratar uma faxineira, que bom que você contratou, amor. É, consegui uma. Então tá, vou deixar vocês aí trabalhando. Viu? Prazer. Prazer. Você acha que ela acreditou? A Mariana é meio lenta. Eu acho que ela não desconfia de nada. Oi, amor. É, acabei de chegar em casa. Você acredita que eu acabei de pegar meu marido com uma amante na minha cama? Uhum. Não, e nem disfarçaram. É, ele ainda disse que ela era uma faxineira. Ai, eles acham que eu sou trouxa, né? Mas tudo bem. Mal sabe ele que a gente vai fugir com todo o dinheiro dele, né? Te amo. Amor! Amor, a TV não tá funcionando. O quê? Não sou técnico, não. Amor! O que que foi? A luz do corredor não tá funcionando. Ai, eu não sou ele a ter se estrada. Amor! O quê? Ai, a TV tá vazando de novo. Arruma aqui pra mim. Ah, não. Não sai encaradour, não. Ué. Nossa, amor, quem é que consertou tudo isso aqui? Ah, foi o vizinho. Ué, mas ele cobrou alguma coisa? Claro. Ou eu cozinhava alguma coisa pra ele ou eu dormia com ele. Ah, e você cozinhou o quê pra ele? A moça sabe que eu não sou cozinheira, né? Ah, oi, amor. Oi, amor. Que bom que você chegou. Como você tá? Ah, tô bem. Aconteceu alguma coisa? É que a sua prima veio aqui. Minha prima? Ah, tua prima, amor. Ela tá te esperando lá no quarto. Vai lá falar com ela. Oi, amor. Nossa, que engraçado. Você já conhece esse apartamento? Ele é seu? Amor. Conversei com a sua prima lá embaixo. Você falou com ela? Amor, eu posso explicar? Ah, pode, né? É o prima. Vem aqui, prima, que o Arthur vai explicar pra gente. Prima. Uai, seu app de vídeos curtos. E aí, seu app de vídeo. E aí, seu app de vídeo. Obrigado.